O que é o Brasil que nós queremos deixar para os nossos filhos? Que é o mais importante de tudo? Que exemplos nossas crianças, nossos jovens estão recebendo com esses casos de corrupção de dinheiro público que aparecem todos os dias? Que país a gente pode esperar para o futuro? A política no Brasil hoje vive mesmo um problema de caráter, um problema de maus exemplos. A economia melhorou, os bens materiais são importantes sem dúvida nenhuma. Mas o caráter, a honestidade, o comportamento ético estão acima de tudo. E se isso vale para as pessoas, vale muito mais para o país. E é isto que está em jogo nesta eleição. O Brasil que eu defendo é o Brasil honesto. É o Brasil do bem. Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se é gente boa Com certeza certeza a gente tem Cé do bem, Cé do bem Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se é gente boa Com certeza certeza a gente tem Cé do bem, Cé do bem, Cé do bem, Cé do bem O salário mínimo no ano que vem vai ser reajustado para 600 reais. Hoje é 510 e o governo está propondo um aumento de 28 reais. É pouco. Eu sei que dá para dar mais. Nos últimos anos, com Serra Governador, o salário mínimo em São Paulo subiu sempre acima do mínimo da Dilma. Com Serra na presidência, o mínimo vai para 600 reais em todo o Brasil. Olha, eu sou economista, fui ministro duas vezes, prefeito, governador, sem fazer conta, sem cortar desperdício e sem planejar. Por isso, posso garantir, os recursos existem e vão ajudar muita gente no Brasil inteiro. Dona Josefina está animada. O carrinho do supermercado vai ficar cheinho com 90 reais a mais todo mês. Leite, condensado, salsicha, ameia. Difícil comprar uma vez. E na feira? Haja sacola para carregar tudo, né, dona Cacilda? Vim para a feira com 30 reais apenas e estou levando quatro sacolas. Imagina com 90 reais. Por que eu não vou levar? Muita coisa. Sobrou 90 reais para comprar um micro-ondas, uma televisão. Eu poderia me planejar para me comprar um fogão que eu estou precisando, né? Depois eu estou na gasolina. Vai sobrar para comprar a fralda da minha menina, medicamento. Salário mínimo a 600 reais é com o Serra. Tudo que o Serra falou até hoje, ele cumpriu, né? O Serra sabe onde ele está pisando, ele sabe o que ele está fazendo. É economista e entende do assunto. Então eu acredito que ele chegue o salário a 600 reais. Agora eu quero falar com você, que é mulher. Mulher que trabalha, que estuda, que cuida da casa, dos filhos. As mulheres são a maioria da nossa população e merecem um olhar mais humano do presidente. Elas geram a vida, cuidam, zelam pelo nosso futuro e ainda dão um jeitinho de fazer mais, de querer mais. E com Serra, elas sempre tiveram respeito e oportunidades. Serra fez o curso de qualificação que diplomou 250 mil auxiliares e técnicos de enfermagem. E as mulheres eram maioria. Foi muito gratificante. Serra criou os mutirões à saúde. E milhares de brasileiras como a dona Elíria puderam se tratar de câncer. Eu sinto muita alegria, muita gratidão pelo ministro José Serra, porque graças a ele a vida da minha irmã foi salva. E também muitas outras pessoas carentes foram alcançadas. E o Brasil precisa de homens como o José Serra. Serra fez o Mãe Paulistana. E agora vai fazer o Mãe Brasileira. Seis consultas e pré-natal. Assistência integral à futura mamãe e ao bebê. É o príncipe da mamãe. É a mãe. Serra também criou o Centro de Apoio ao Trabalhador, concursos de qualificação e milhares de ofertas de emprego. Você faz o seu cadastro e no mesmo dia você já é atendido. É bem fácil e é a melhor coisa que o Serra fez até hoje. Quando colocou duas professoras na primeira série, Serra acertou duas vezes. Criou mais de dois mil empregos e melhorou a qualidade do ensino. Serra dobrou o número de faculdades de tecnologia e o número de vagas nas escolas técnicas. Mais força para quem está em busca de uma profissão. Eu acho o máximo. Realmente, eu contei o que eu queria. Serra fez o maior investimento da história do metrô. E investiu também na competência feminina. A Rose começou como agente de estação. Hoje é uma das 112 operadoras do metrô de São Paulo. O Serra valorizou muito o trabalho da mulher aqui no mercado de trabalho. Foi muito bom para a mulher e o governo Serra. Eu estou realizada. Duas professoras na primeira série. Cursos técnicos de graça que ensinam uma profissão para os jovens. Serra fez como prefeito e governador. Vai fazer como presidente. A gente quer pessoas competentes, democráticas, que sintam, que vivam a situação do povo brasileiro e tenham propostas concretas. E Serra tem. Casa própria. Urbanização de favelas. Serra fez como ministro e como governador. Vai fazer como presidente. O que for bom ele vai conservar e o que tiver aí para melhorar eu tenho certeza que ele vai melhorar. Eu acredito muito, Serra. O país com o que eu sonho é um país onde o melhor caminho para o sucesso, para a prosperidade, será matrícula numa boa escola pública. E não a carteirinha de um partido político. Nós não somos candidatos a donos do Brasil. Nós somos, sim, candidatos a servir ao Brasil e ao nosso povo. Vamos em frente. Vamos em frente. Pátria amada. Pátria amada. Pátria amada. Brasil. 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 Tchau, tchau.